Uau! Todos estão esperando pelo show. Está tudo pronto? Sim! Graças ao Coelho Sabido, o show está ótimo. Mas onde está o Sabido? Bem-vindos à noite de estreia do grande show da Vila das Letras! Papai Urso, Penélope Papagaio e a Ratinha Rita estão prontos para atuar. Para ver o número de cada um, clique neles. Depois de ver todos os números, clique na corda da cortina para terminar o show. Se você não souber o que fazer, clique em mim. E agora, que comece o show! Sir Lanchelote, vou enviá-lo em uma missão. Mamão? Ótimo! Principalmente se estiver maduro. Não! Eu disse missão, não mamão! Ah! Missão! Qual é? Bem, perdi a chave do meu reino. Preciso dela para entrar no castelo. Nós vamos encontrar esta chave! Por que não procuramos outro castelo? Tia Coruja, o que dá o cruzamento de papagaio com girafa? Hum! Papagaio e girafa. Vamos ver... Não sei! Um alto-falante! Uá! Ha! 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 Se fala nisso em toda cidade, a dança da ratinha é a grande novidade. Samba, rock, salsa, tchau, tchau, tchau. A gente se balança pra lá e pra cá. Toça o fuzinho, jogue um beijo. E pule bem alto quando grita queijo. Põe o pé na frente e outro atrás. Já começou o baile e isso é bom demais. Apanhe as orelhas enquanto se agita. Vamos juntos a quebrar com a Rita. Juntos a quebrar com a Rita. Começaremos a busca na floresta. Na floresta? E juntos derrotaremos o dragão que cospe fogo. O quê? O dragão tem escamas verdes e chifres? Lógico. E juntos poderemos vencer o alce chifrudo. Este alce tem chifres pontudos? Furam até pedra. E com certeza o polvo gigante não será problema. O polvo tem oito braços bem fortes? É claro. Por que não procuramos outro castelo? Uma charada para você, Penélope. Qual lado do papagaio tem mais penas? Bem, vamos ver. Talvez. O lado esquerdo? Não, querida. O lado de fora. Belo dia para passear. De repente eu sinto um bingo Pra estragar o meu domingo Não vai não Eu fico bem sequinha Graças a minha sombrinha Vamos para a floresta Vá na frente, Sir Lanchelote Princesa Talvez a porta para o castelo não seja trancada Vamos tentar outra vez? Não seja tolo Você vem comigo ou não? Ah, está na hora de achar um castelo novo Toc, toc Quem bate na porta? Entrega Entrega de quê? Entrega jato de torta Só se fala nisso Em toda cidade A dança da ratinha É a grande novidade Samba, rock, salsa Tchau, tchau, tchau A gente se balança Pra lá e pra cá Toça o fozinho Jogue um beijo E pule bem alto Quando grita queijo Põe um pé na frente E outro atrás Já começou o baile Isso é bom demais A paninha as orelhas Enquanto se agita Vamos juntos Juntos é quebrar com a Rita Juntos é quebrar com a Rita Obrigado a todos Obrigado a todos E boa noite Deu certo E todo mundo ajudou Foi por pouco Muito pouco Mas aí está o show Agora é sua alegria Vamos comemorar O grande dia Deu certo Tivemos um problema E a culpa foi minha Mas resolvemos juntos E eu fugir de bracinho Era quase impossível Agora admito Mas a final é o sério E eu estou aflito Deu certo E deu pra perceber Que trabalhando unidos É mais fácil vencer É muito importante Ter amigos por pé Com nós tentamos E tudo deu certo Opa! 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 Droga! Droga!